Para que você tenha certeza que sua opinião tem valor, que no nosso governo você faz parte de uma história nova do município de Caxias. Um município que é externado com belas obras, mas acima de tudo com o amor expandido em todos os cantos e com a simplicidade de pessoas que querem o melhor para o seu município. Tenha certeza de que tudo na vida da gente, com Deus nos direcionando, o caminho é promissor. Que com Deus nos conduzindo, a luz surgirá e entenderemos que através dessas palavras iremos conduzir da melhor forma possível. Que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós tenhamos sonhos realizados, que nós possamos ter acima de tudo Deus presente em nossas vidas para que nós possamos conduzir. Uma boa semana, que Deus abençoe a cada um de vocês e um bom dia.